Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje foi super pedido pra vocês que eu postei no meu Instagram que eu tava fazendo um detox com argila no meu cabelo, com argila branca e eu tenho amado absolutamente, gente, argila branca, tenho amado, amado, amado e eu vim contar tudo pra vocês porque que eu amo tanto esse produto natural, baratinho e super fácil de achar Lembrando que se você ainda não me segue lá no Instagram, ele é arroba statusenrolada e eu sempre posto coisas lá diariamente, eu tô sempre postando e deixando vocês atualizados sobre tudo lá os produtos que eu tenho usado, tudo, eu deixo no Instagram, também no Snapchat, você pode me seguir, é também statusenrolada Então vamos lá pro vídeo não ficar longo A argila branca é a argila mais suave que tem, por isso que eu a amo tanto porque o meu couro cabeludo e a minha pele é seca Então eu tenho pele seca e eu tenho couro cabeludo seco Argilas, principalmente a verde, são bem conhecidas como pra pele oleosa, né, no caso do rosto pra quem tem ceborréia, pra quem tem caspa A argila verde, ela é excelente Então se você tem problemas de ceborréia, de caspa, de oleosidade excessiva você pode usar argila verde pra um efeito assim mais intenso Mas você também pode usar branca, porque a branca faz os mesmos efeitos da verde só que com menos intensidade, entendeu? Ela é menos agressiva Porque assim, o que é que a argila branca ela faz no nosso cabelo? O principal fator dela é estimular a oxigenação do bulbo capilar Então ela vai limpar, tirar as impurezas que estão no couro cabeludo e vai ajudar na oxigenação e na reposição de minerais O que é, gente, excelente para o crescimento do cabelo Se você ainda não viu o meu vídeo de crescimento capilar, eu vou deixar aqui pra vocês Onde eu falo de várias dicas de crescimento Mas especificamente eu te dou a dica de que se você quer que seu cabelo cresça você tem que cuidar do seu couro cabeludo Então o que é um couro cabeludo saudável? Um couro cabeludo limpo, um couro cabeludo sem acúmulo de resíduos Um couro cabeludo que consegue respirar e que tem uma circulação aumentada Por isso que a gente fala de fazer detox no couro cabeludo de fazer massagem com óleos vegetais para estimular a circulação Então essas coisas ajudam sim Não é que vai fazer o seu cabelo crescer mais mas impede que o seu cabelo não cresça por causa desses danos que você está colocando no nosso cabelo A gente está sempre usando produtos, sempre colocando coisas no nosso cabelo usando o secador, usando o que for, os danos do ambiente Tudo isso causa danos ao nosso couro cabeludo que podem retardar um crescimento natural que você tenha Então às vezes você acha que seu cabelo não cresce mas na verdade ele cresceria normalmente se você não tivesse com esses impasses aí Então a argila, gente, é muito bom Você sente na hora o efeito do couro cabeludo limpo, refrescante sem ressecar o cabelo Ele não ressecou o meu cabelo Ela funciona como um shampoo anti-resíduos natural Mas assim, um shampoo menos agressivo e ao mesmo tempo mais eficiente para o nosso couro cabeludo e para o nosso fio como um todo Isso é excelente Então assim, eu vou mostrar para vocês como eu uso a argila Eu normalmente uso ela só com água Porque como eu já disse para vocês eu não tenho raiz excessivamente oleosa nem caspa, nem nada do tipo Mas se você tiver caspa, se você tiver seborreia você pode adicionar vinagre de maçã na argila Eu vou deixar todos esses dados de técnicas diferentes no blog Eu vou reunir várias outras formas que você pode usar para esse vídeo não ficar muito longo, ok? Então se você tem interesse de outras formas que você pode estar usando a argila branca confere no blog, tá aqui nesse izinho e no box de informação o link que lá vai ter mais informação Então eu vou mostrar para vocês aqui o videozinho de como eu preparo a argila primeiramente Então gente, é muito simples Você só vai precisar da argila, de um potinho que não seja metálico de uma colherzinha ou uma espátula, alguma coisa para você misturar e de água, no caso eu usei água filtrada mas você pode usar vinagre de maçã você pode até misturar na máscara de hidratação só que eu preferi fazer só com água mesmo Então a quantidade eu não sei eu boto, faço de olho assim uma quantidade que eu acho que vai ser suficiente para o meu couro cabelo do todo e para o meu rosto por isso que eu gosto de fazer com água porque é melhor, porque eu posso aproveitar e já usar no rosto aí eu vou colocando aqui e vou dar uma misturada até ficar na consistência que eu quero Pronto, e essa consistência aqui eu acho que já está ideal não é nem muito grosso e nem muito malenga Então depois de preparada, chega a hora da aplicação Na aplicação também tem várias formas que você pode aplicar você pode lavar o seu cabelo com shampoo antes de aplicar você pode aplicar com o seu cabelo sujo você pode aplicar com o seu cabelo seco, com o seu cabelo molhado vai de você Eu já experimentei de várias formas e a que eu mais gosto é com o meu cabelo sujo e seco porque eu já falei que o meu cabelo é ressecado o meu couro cabeludo também é ressecado Então eu acho que com o meu cabelo seco e o cabelo sujo eu não causo ressecamento no meu cabelo dessa forma funciona melhor pra mim Então vocês veem aí que eu vou aplicando na raiz principalmente, eu começo aplicando na raiz e infelizmente nesse vídeo a câmera desligou quando eu estava passando no meu cabelo todo mas no final, quando eu passo todo na raiz, eu pego o restante do produto e passo nos meus fios em menor quantidade do que no couro cabeludo mas eu faço questão de deixar o meu cabelo todo preenchido com argila Isso não resseca o meu cabelo, mas eu prefiro passar depois pra deixar agir mais tempo no couro cabeludo do que nos fios No total eu deixo no máximo 20 minutos a argila no meu cabelo Isso é importante pra você não ressecar o seu cabelo porque realmente ela é potente, ela funciona como shampoo, gente Depois disso, quando eu passei e deixei os 20 minutos eu lavo o meu cabelo, tiro com água corrente, só com água eu tiro todo o excesso da argila, tento tirar o máximo que eu puder e eu faço um co-wash, eu lavo o meu cabelo com um condicionador eu não passo o shampoo depois porque não tem necessidade, vocês vão ver, é refrescante o efeito no couro cabeludo Então eu passo o condicionador, hidrato o meu cabelo com uma máscara de minha preferência finalizo e o meu cabelo tá pronto, novo, limpo e maravilhoso Eu tenho sentido muita diferença em estar fazendo isso pelo menos uma vez ao mês e eu super recomendo que vocês tentem Eu comprei essa argila super baratinha, vem 1kg, dura muito tempo e eu uso toda vez que eu passo no meu cabelo, eu também passo no meu rosto Se vocês quiserem saber que eu faço um vídeo sobre a aplicação da argila no meu rosto ou um post no blog, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer pra vocês porque eu não quis juntar os dois pra não ficar muito comprido o vídeo, ok? Então é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado Tentem em casa, essa dica super vale, gente, super vale mesmo Eu acho que é uma ótima forma de você acelerar o crescimento do seu cabelo Clique em gostei se vocês gostaram, compartilhe o vídeo com suas amigas Se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo, ok? Beijo, tchau! Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer dicas de batom pra primavera-verão que é uma estação linda pra batons Eu sei que eu gosto de batom o ano todo mas agora, na primavera-verão, a gente usa das cores usa cores mais vibrantes e eu adoro Então eu vou mostrar pra vocês a minha classe de cores preferidas E aí